Atenção serviço público no Brasil, servidoras e servidores e também todos que necessitam da prestação de serviço público no Brasil. Eu sou Rogério Corrêa, deputado federal do PT de Minas Gerais. Olha pessoal, está em curso novamente a retomada da discussão e já estão planejando uma votação da chamada PEC 32. Vocês se lembram dela, aquela PEC da reforma administrativa, que na verdade é a deforma administrativa, é a privatização da prestação de serviço público. Eles já estão diminuindo os recursos de educação, de saúde, da defesa do meio ambiente, do INSS, da receita federal, do poder judiciário, tudo, do poder legislativo, tudo que é serviço público está encolhendo pela força do mercado. E eles planejam um golpe final, que seria a aprovação da tal deforma administrativa, que, repito, ela privatiza a prestação de serviço, ela acaba com a prestação de serviço para o povo brasileiro. Eles retomaram agora através de um editorial do jornal O Globo. E nesse editorial, O Globo fala que há um descaso do funcionalismo para com o povo brasileiro. Mentira, que há um descaso do governo com o funcionalismo e um descaso do governo com a prestação de serviço público. E o pior, se fosse apenas o Globo fazendo esse tipo de editorial para agradar o mercado, os grandes capitalistas, os muito ricos, vai lá. Mas o problema é que na Câmara, o próprio presidente Arthur Lira vive ameaçando que vai retomar esse assunto pós-eleições. Então nós temos que ficar atentos. Nós não podemos permitir que isso volte agora no período pós-eleitoral como um golpe contra os servidores de serviço público. Se hoje eles não têm 308 votos, eles estão achando que vão ganhar as eleições em outubro, reeleger Bolsonaro e reeleger deputados bolsonaristas do Centrão para fazer o desmonte do serviço público. Então, pessoal, fica claro que nós temos aí uma missão colocada, que é derrotar Bolsonaro e fazer uma ampla frente parlamentar mista do serviço público, ampliar a nossa frente, eleger parlamentares que têm o compromisso de derrotar a PEC 32 e fortalecer o serviço público. Essa tarefa é muito importante. Nós não podemos chegar em outubro, novembro e ver isso voltar à tona dentro da Câmara de Deputados. Então eu estou alertando vocês e pedindo muito apoio neste momento para que a gente derrote esta retomada de debate contra o serviço público, o Globo agora, para agradar o mercado e as forças de direita no país estão proporcionando. Então sempre na luta, pessoal, fiquem firmes.